Oi gente! Hoje eu começo esse vídeo assim, de cara limpa, porque eu vou fazer uma maquiagem aqui junto com vocês. A proposta dessa maquiagem é ser uma inspiração agora pro verão, pro calor, com uma maquiagem bem fresh, bem tendência. Eu fui dando uma pesquisada, assim, e vendo o que vai ser mais tendência nesse verão agora de 2023, né? 2022, 2023. E eu vi que tá super em alta, na verdade a gente já tá vendo, né? Que tá super em alta, um estilo de maquiagem mais natural, né? Se você pesquisar no Pinterest, clean look ou clean make, makeup, clean girl, enfim. Você vai encontrar um monte de maquiagem nesse estilo e é algo que vai vir como uma tendência bem forte agora, nesse verão, nesse calor. O que é maravilhoso, porque é uma maquiagem que realça a beleza, que não é muito pesada, que é fácil de fazer, mas tem algumas dicas, tem alguns truques e eu vou compartilhando com vocês aqui no decorrer desse vídeo. E que fica bem fresquinha, sabe? É uma maquiagem, assim, bem leve, que não vai pesar, que não vai derreter no seu rosto. Então, essa é a proposta. Além desse estilo bem clean, bem básico, algumas outras coisas também vão bombar. Por exemplo, tons terrosos, mais quentes, né? Terracota, laranja, pêssego. Geralmente, esse tipo de cor bomba bastante, né? No verão. E eu amo, eu adoro. Eu acho que esses tons vibrantes ficam lindos. Enfim, eu amo tons quentes. E delineados coloridos também, né? Não é um tipo de coisa que eu uso muito, mas eu gosto. Se for mais discreto, sabe? Se não for nada muito diferente, assim, traços mais discretos, eu gosto. Então, eu tô colocando aí pra vocês algumas fotos, algumas imagens, algumas referências, pra vocês já irem se inspirando. E eu vou tentar pegar um pouco de tudo isso. Vamos ver aí o que vai dar nessa nossa maquiagem de hoje. Então, se você aí gosta de vídeo de make, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos e bora! Bom, então vamos lá. Eu tô com o cabelo molhado, eu acabei de finalizar. Falei, ótimo, porque eu já fico bem no clima do vídeo, né? Uma maquiagem bem fresquinha, bem fresh, bem verão. E eu vi até que é uma tendência também, né? Esses penteados mais molhados e tudo mais. No verão, acaba que isso fica mais em alta. Não que eu esteja com algum penteado, né? Se eu tô com o cabelo molhado, mas enfim. Vamos lá. Eu vou prender aqui o meu cabelo com alguns grampinhos, só pra não atrapalhar na hora de fazer a make. Outra coisa, eu tô aqui gravando bem de frente pra janela do meu quarto, usando a iluminação natural. Porque eu queria uma iluminação o mais natural possível. Eu até cheguei a ligar o ring light, posicionar tudo aqui. E tentei fazer uma iluminação mais natural usando o ring light, mas ainda assim não deu certo. Aí eu falei, não, então vamos usar a iluminação natural mesmo, porque aí eu acho que vocês conseguem ver melhor, né? E fica mais fresh, mais verão. Pronto, cabelo preso. Agora sim, vamos começar a nossa maquiagem. Essa maquiagem mais clean, mais fresh, mais natural, ela já começa no skincare. Os cuidados com a pele são muito importantes pra que essa maquiagem fique bonita. Porque se a sua pele não estiver bem cuidada, não estiver ali com os produtos que vão ajudar, né? E tudo mais, o resultado talvez não fique tão legal. Eu sei que algumas pessoas que têm mais manchas, que têm acnes e tudo mais, acabam não gostando desse tipo de maquiagem. Mas vocês vão ver que essa que eu vou fazer, ela tem cobertura, ela vai cobrir manchinhas, acnes, olheiras, o que quer que seja, né? Que você queira cobrir. Mas ainda assim vai trazer esse efeito fresh, esse efeito natural. Quantas vezes eu já falei fresh, já falei clean, já falei natural nesse vídeo? Nem sei. Vamos lá então. Vou começar aplicando um hidratante. E aí a dica da maquiagem pro calor é você apostar em produtos que sejam leves, que sejam assim, sabe? Que não fica grudando na sua pele, que não deixa a sua pele oleosa, que deixa a sua pele respirar, sabe? Tem que procurar esse tipo de produto. Eu gosto muito desse hidratante. Esse é o Aqua Serum da Adikos. Eu acho que ele cumpre bem com isso. Ele fica realmente bem levinho, bem fresquinho. Então vou aplicando em todo o rosto. Espero a pele absorver bem. Enquanto a pele aqui vai absorvendo, vamos já falando qual vai ser o próximo passo. Eu vou usar hoje um protetor solar que tem um pigmento, que tem uma corzinha. E aí eu poderia usar um primer também, mas eu não vou usar, né? Se eu fosse usar o primer, eu iria usar o primer agora, nesse momento. Porque depois o protetor solar que eu vou usar, ele tem cor. Então o primer teria que vir antes, né? Não dá pra você passar o primer por cima do protetor que tem uma base ali junto, né? Então o primer viria agora. Mas eu não vou usar o primer. Fica a questão, né? Devo ou não devo usar primer? Como vocês sabem, eu não sou profissional, né? De maquiagem. Aqui eu compartilho as minhas dicas. O que eu gosto de fazer, o que funciona pra mim. É realmente dicas de automaquiagem pra iniciantes. Se você é iniciante, você vai pegar várias dicas. O que eu prefiro? Eu acho que quando tá calor, quando eu quero uma maquiagem leve, pra mim, menos é mais. Então às vezes eu... Se eu ficar aplicando muito produto, eu sinto que a pele vai ficar mais pesada. Mas realmente mais grudenta, com muita coisa. Então eu tento reduzir ao máximo a quantidade de produtos, tá? Pra mim, o que resolve, o que é melhor pra dias quentes, pra pele não derreter, pra não ficar incomodando, é usar a menor quantidade possível de produtos. Só que tem um primer aqui, que é este aqui, ó. Que eu já falei dele outras vezes com vocês. O Blurring, da Laura Mercier. Que ele é, assim, surreal. Ele deixa a minha pele zero oleosidade. Ele faz a maquiagem durar. Ele deixa a pele muito sequinha. Mas, como esse hidratante já não é tão pesado, como o protetor que eu vou usar já não é tão pesado, como a maquiagem em si que eu vou fazer já é mais leve, eu acho que não tem necessidade, sabe? Mas assim, se fosse o caso de uma maquiagem pra festa durante o dia, ou uma maquiagem que fosse preciso durar horas e horas ali no dia, né? Ficasse intacto e tudo mais, eu usaria esse primer. Mas hoje eu acho que realmente não tem necessidade. Eu vou seguir aqui. Um negócio do menos é mais, sabe? Eu acho que pra mim é que agora não tem necessidade. Então agora, né, enquanto eu papiava aqui com vocês, a pele já absorveu o hidratante. E agora eu vou vir com o protetor solar. Vou usar esse daqui, como eu falei com vocês, que tem uma corzinha. Esse é da Atticus também. Eu acho ele um protetor, assim, maravilhoso pros dias quentes. Pra quem tem pele oleosa também. Eu sei que hoje em dia no mercado tem vários, né? Então, que bom. Procure um que dê certo com o seu rosto, que caiba no seu bolso também. Geralmente protetor solar, né, produtos de skincare, são mais caros. Principalmente se for de uma boa qualidade. Então, talvez seja um produto que valha a pena investir. Esse aqui eu realmente acho ele, assim, fora da curva. Ele é bem levinho mesmo. Ele tem essa textura super aquosa. E eu vou aplicando assim. Esse negócio aqui é um espelho, viu, gente? Eu aplico essa quantidade. Depois, se precisar, eu venho aplicando mais. Porque ele realmente é bem levinho. E eu gosto de espalhar com a esponja. Eu vou deixar o link de todos os produtos que eu tô usando aqui na descrição. Esse protetor, ele é perfeito pra quem não gosta de tanta cobertura assim. Ele cobre, mas deixa a sua pele com cara de pele, né, ainda. Ainda fica assim, natural. Eu sinto que ele uniformiza, mas não some tudo, sabe? Ó, eu deveria ter aplicado de um lado só, né? E mostrar pra vocês, tipo, não ter aplicado aqui. Mas, enfim, dá pra vocês verem a diferença, né? Qualquer coisa você fica indo e voltando o vídeo pra você ver a diferença. Mas olha isso. Ele tem uma cobertura bem natural. Essa maquiagem, eu já sinto frescor, sabe? Eu já sinto vontade de tomar água de coco. Pode fazer essa maquiagem. Vontade de ficar olhando o mar, sabe? Eu tô aqui maquiando, olhando essa janela, imaginando que eu tô tendo uma vista assim pro mar, sabe? Tô aqui tomando uma água de coco. Outra coisa. Esse é um tipo de maquiagem perfeita pro dia a dia, sabe? Tipo, você pode adaptar a sua maquiagem do dia a dia, pegando essas dicas pro calor agora, né? Então, aquela maquiagem que você fazia sempre no frio e, às vezes, agora ela tá ficando pesada. Você pega as dicas dessa make aqui. Ou até mesmo se você vai pra um casamento durante o dia. Pra um, sei lá, um evento, alguma coisa assim durante o dia. E a sua pele não está suportando maquiagem. Você pega a dica dessa daqui, sabe? Eu não vou aplicar base. Fica a seu critério também. Mas eu acho que se você aplicou um protetor com cor, realmente aí já dispensa totalmente a base. Mas, se você aplicou um protetor normal, talvez você possa vir com uma base bem levinha agora, um BB Cream. Ou então, você simplesmente já passa pra esse próximo passo, que é o que eu vou fazer agora, tá? Não usar nenhuma base, nem um protetor sem cor, né? E vir pro passo do corretivo. Vou usar esse corretivo aqui, que ele é bem no tom da minha pele. Ele não tem uma função muito iluminadora. Ele é mais assim pra cobrir mesmo. E aí, eu vou aplicando em pontos bem pontuais. Pontos pontuais. Em pontos bem específicos, tá? Pra pele não pesar. Eu vou aplicar nas olheiras. Vou fazer assim, ó. Aqui, aqui e aqui. Gosto de espalhar com a esponjinha também. Eu acho que a esponjinha já dá um efeito super natural. E deixa o acabamento mais leve também. E o restante que vai ficando, eu já vou aproveitando. O restante que sobra, assim, na esponja, sabe? Eu já vou aproveitando e dando umas batidinhas, assim, em outras manchinhas. Aqui, ó, nessa parte do nariz, que geralmente tem bastante vermelhidão. Viram que eu não peguei mais produto. Tô só pegando o excesso mesmo que fica na esponja. Gosto de aplicar aqui, ó. Geralmente, essa parte com um pouco mais escurecida, né? Uma... não sei se é a olheira que fala, né? Mas ficou uma profundidade maior. Agora, a mesma coisa do outro lado. Agora, a mesma coisa do outro lado. Pronto. Não vou cobrir mais nada. Essa maquiagem, inclusive, ela está mais leve do que a minha maquiagem do dia a dia. Que geralmente eu cubro mais, tá? Só que eu quero trazer essa proposta bem... bem clean girl. Bem fina, né? Essa proposta de maquiagem bem natural mesmo, tá? Então, vou deixar aqui as olheiras eu até... Não corrigir muito, assim, tipo, não deixei muito... Eu cobri, mas ainda assim você vê um pouco a profundidade do meu olho, né? Aqui você vê minhas manchinhas, ó, minhas pintinhas, sardinhas e tudo mais. Então, só isso. E agora vem um ponto, que é um ponto que algumas pessoas vão pra um caminho, outras vão pra outro. Que é selar ou não selar, né? Aplicar ou não aplicar pó? Eu não fico sem aplicar pó, porque minha pele é oleosa. Mista a oleosa. Se eu não selar com pó, a maquiagem vai derreter, tá? Não fica legal, enfim. Então, eu gosto de vir com o pó. Mas se você não quiser usar pó, se sua pele for mais seca, se você quiser deixar a pele mais glow, mais natural e tudo mais, pula essa parte do pó ou aplica só em alguns pontos específicos. Outra coisa, você pode deixar pra aplicar o pó depois do blush, do iluminador, desses produtos. Mas eu também não gosto muito, porque eu sinto que sai um pouco o efeito, sabe? Eu não sou muito da pele cremosa, né? De fazer aplicar blush cremoso, iluminador cremoso. Eu não sou muito desse estilo. Apesar de que eu vou usar produtos cremosos, mas eu aplico eles depois do pó. Enfim, vocês vão entender. Vocês vão entender, porque eu não sou muito da pele toda cremosa, sabe? Tipo, ir fazendo assim. Enfim, vamos lá então. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Então, eu vou pegar, ó. Vou pegar um pó translúcido, que é aquele pó mais transparente, né? Vou usar esse daqui, da Laura Mercier. Que é aquele translúcido... Acho que o... Não sei. Ah, é o translúcido mesmo. Aí, eu vou usar essa esponjinha aqui nesse formato de queijinho. E vou focar bastante aqui nessa parte dos olhos. Vou deixar esse pozinho aqui. Aí, eu vou tirar ele só mais no final. E vou aplicando em todo o restante do rosto com o pincel. Esse pó, ele não tem cobertura. Ele não é um pó compacto com cor. Então, ele não vai trazer mais cobertura. Né? Ele só vai selar mesmo. E dá uma uniformizada na pele. Ai, gente. A pele fica muito natural, né? Pele de quem faz aquele skincare caprichado todos os dias. Ah, e aí, naquela parte do corretivo, se você tiver mais espinhas e tudo mais, você pode aplicar pontualmente, né? Eu apliquei pontualmente só nas olheiras. Mas você pode aplicar pontualmente nas espinhas que você quer cobrir mais e tal. E depois você vai espalhando com a espondinha. Então, da parte do ponto é isso. Agora, nós vamos para os olhos. Depois, eu vou terminar a pele, blush, iluminador e tudo mais. Que isso são um dos passos principais dessa maquiagem. Nos olhos, eu vou começar com este produto aqui, que é tipo um contorno, um bronzer, um pincelzinho esfumado. Vou fazer um esfumadinho no meu côncavo bem de leve, com a mão super, hiper, mega leve. Aí, agora, eu vou vir com esse produto aqui, que é tipo um iluminador misturado com um blush. Ele é lindo, 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 lindo. E ele fica lindo como sombra. Eu vou pegar este dedo aqui e vou aplicando aqui assim, ó. Na pálpebra móvel. Aqui, eu quis usar esse tom, porque é um tom que eu gosto. É uma cor que eu acho que tem a cara do verão, né? Puxa para esse tom mais quente, mais douradinho, mais pêssego. Mas, você também pode ir para um tom que você gosta, né? Um tom que dê certo aí para você. Mas, eu acho que para ficar mais fresh, mais a cara do verão, tem que ser um tom mais pêssego mesmo. Mais quente. Volto aqui com o pincel. Gente, os meus cílios estão ficando zoados, né? Mas, daqui a pouco, eu vou pentear eles. E, uma tendência que eu vi muito forte pesquisando esse tipo de maquiagem mais fresh, mais natural, foi os olhos mais puxadinhos, sabe? Bem de leve, um delineado muito, muito sutil, mas algo que deixa os olhos mais puxadinhos. Então, eu vou fazer um charme aqui com uma sombra marrom. Vou pegar essa daqui, ó. Da paleta da Juliana Louise, minha amiga Jujuba. Ó. Só dar uma umidificada. E vou puxando um pouquinho aqui para a raiz dos cílios. Só isso. E nada mais. Pego o pincel de pó, só para dar uma esfumada aqui. Volto com aquele pincel que eu esfumei ali em cima, né? No côncavo. E vou dando uma esfumada aqui também. E volto com a esponjinha de pó, para dar mais uma puxada aqui nesse olhar. Aqui nesse olho, cabe muito bem um delineado colorido. Eu não tenho nenhum delineador colorido, mas você também pode improvisar com algum batom líquido mate, de alguma cor que você goste. Mas é que daria certo um delineado laranja, um delineado marrom, assim, mais marcado, né? Também. Fica legal. Agora eu vou vir com o iluminador, que é o mesmo iluminador que eu vou aplicar no rosto todo depois. Mas por enquanto eu vou aplicar só aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Esse iluminador, ele é mais cremosinho, sabe? Então ele dá um efeito bem glow, bem... bem fresh. Agora vamos para as sobrancelhas. Eu tenho gostado de corrigir com sombra, então vou pegar aqui a sombra que eu uso sempre, marronzinho, e corrigir de forma bem natural. Normalmente, assim, para o dia a dia, eu já corrijo mais naturalzinha mesmo. E eu vou testar algo diferente na sobrancelha. Eu não sei se vai dar certo, mas daqui a pouco a gente vai ver. O negócio diferente que eu vou testar é aplicar pomada na sobrancelha. Eu sei que muita gente faz isso, né? Aplica pomada de cabelo nos cabelinhos da sobrancelha. Nunca testei, vou testar aqui agora, para ver se dá um efeito... sei lá, um efeito legal. Só tirar o excesso da sombra aqui. Achei um pouco foco. E vamos lá. Ajuda a deixar os fiozinhos mais penteadinhos assim, ó, para cima. E dá volume também na sobrancelha. Se você tem poucos cabelinhos, isso ajuda a dar um volume. Uh, até que eu gostei. Eu não gosto da sobrancelha muito arrepiada, tá? Não faz o meu estilo. Mas, um pouquinho assim eu gosto. Gostei. Uh, gostei muito. Peraí que eu acho que agora eu já estou bagunçando o negócio. Não vou mexer mais. Volto com aquela esponjinha aqui, que eu estou achando esse delineado muito... Queria ele mais delicado, sabe? Então, eu vou deixar ele mais curtinho. Pronto. Fizemos a mesma coisa do lado de cá. Ó, agora sim. Isso, era isso que eu queria. Tipo, um leve puxadinho no olho, sabe? Chega a ser um delineado em si. Gostei mais. Essa maquiagem, ela é fácil, mas ela é fresca, né? Vocês estão vendo? Tipo, tem um monte de coisinha. Ai, pentei a sobrancelha, faz um delineado. Isso aqui, tá? Mas são esses detalhes que vão fazendo a diferença. Vou pegar aquele iluminador que eu estava usando e vou aplicar aqui no cantinho do olho. Aplicar bem aqui, ó, e vou puxando. Eu gosto muito de iluminar essa parte aqui, ó. Eu acho que dá um realce no olhar. Vou dar uma retocada aqui abaixo da sobrancelha. Vou aplicar uma máscara de cílios só pra pentear os meus cílios e também pra dar uma pigmentada neles. Porque eu tô com a extensão, né? Então, a máscara não é necessariamente pra ficar com cílios grandes. É só pra deixar eles mais pigmentados e alinhados. Tô usando essa daqui, ó. Agora vamos pros toques finais, né? Blush, vou usar esse tom aqui de pêssego da linha Nina Secrets. Vou dando batidinhas. Ele é mais cremosinho, mas é um cremoso que ainda assim é tranquilo aplicar por cima do pó, sabe? Eu já apliquei o pó, né? No rosto. Ele tem uma textura tipo mousse. Nossa, já dá outra cara pra maquiagem, né? O blush. Eu gosto de aplicar aqui assim, ó, também no nariz pra dar um efeito bem natural. E pro verão fica perfeito, né? Bem bronzeada. Agora eu volto com o pincel de pó pra tirar o excesso aqui da área dos olhos e também pra dar uma esfumada, pra dar uma suavizada no blush. Pego o pincel de blush e dou umas batidinhas aqui, ó. Só pra criar um leve efeito mais... Não é bronzeado, mas tipo pra trazer um pouco mais de profundidade aqui pro rosto. Fazer tipo um contorno mesmo, sabe? Mas sem ser com um produto específico pra contorno. Tô só usando aqui o restinho que tá no pincel do blush. Agora eu venho com o iluminador e agora sim eu vou aplicando em todo o rosto. Pra trazer aquele efeito bem assim natural, de vício natural, sabe? Pele saudável. E agora pra finalizar vamos pro batom. Vou usar esse daqui, ó, que tem um tom meio laranjinha. Vou dar só umas batidinhas. E o principal vai ser este gloss aqui, que tá acabando inclusive. A maioria das maquiagens que eu vi era com gloss. Vou finalizar com spray fixador. Uma bruma fixadora, né? Que é tipo uma aguinha. Espero a pele absorver. E tá pronta a nossa maquiagem. Me contem aqui nos comentários se vocês usariam essa maquiagem. Se faz o estilo de vocês. Qual dica vocês mais gostaram. Inspirem-se muito e vão adaptando também de acordo com o estilo, com o gosto de vocês. Mudem as cores, as texturas. Enfim, e não esquece de mandar esse vídeo pras suas amigas, tá? Compartilhando seus stories. Enfim, manda pra todo mundo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!